E aí pessoal, estamos chegando, a gente passou Lavras há algum tempo em Minas Gerais e agora a gente está chegando em Luminárias. Luminárias é um lugar que a gente marcou por uma característica bem diferente, não é, a gente aqui não está atrás nesse ponto de caminho de Pia Beru não, aqui é um local com muitos fenômenos, muitas luzes, a cidade se chama Luminárias porque tem um morro em frente à cidade que ficam sempre várias luzes em cima, eles não sabem explicar que fenômeno é esse, várias luzes no céu, e tem algumas fazendas na região com grutas também que eles mesmos falam que levam para mundos interiores, e a gente conversou com um fazendeiro e ele falou com a gente, graças ao contato da associada de Dagla, Ana Retori, grande amiga, e o Raik, o marido dela, eles passaram para a gente o contato de um fazendeiro que pode hospedar a gente lá, então a gente vai ficar lá, e aí eu perguntei para ele, ah, você sabe de algum relato de fenômenos, quilômenos de luzes ou de grutas que levam a lugares diferentes, e aí ele respondeu assim, você achou a pessoa certa, é aqui mesmo. Então a gente está indo lá para conhecer, voltou 28 quilômetros só para a gente chegar, é uma paisagem totalmente diferente das anteriores que a gente estava, aqui em Minas a gente está para a região mais de morros rochosos, ligado à Serra do Espinhaço, aqui a gente já está se dirigindo mais para o lado do sul de Minas, daqui de iluminada a gente vai descer mais ainda para o sul, e a região muito bonita, diferente das outras, que também eram bonitas, uma não é mais bonita que a outra, apenas diferente, bastante plantação de café aqui, a gente já está vendo onde a gente está, e vamos ver como é que vai ser aí a experiência dessa pesquisa, que a gente deve ficar um a dois dias aqui, vamos ver o que a gente vai fazer, o chinapim já está bravinho de novo. Pessoal, a gente acabou de ver aqui a placa da Estrada Real, acabei de falar com vocês que a gente estava vendo por outra coisa, que não tinha nada a ver com a Estrada Real, com o Piapiru, mas estão vendo as coincidências que não são coincidências, a gente viu que essa estrada que a gente está aqui, faz parte do circuito de Estrada Real também, o que a gente não sabia, é muito engraçado isso, olha que paisagem bonita lá no fundo, então se é um percurso de Estrada Real, pode ser que a gente ache mestígios aqui também, ligado ao Piapiru, bem interessante, é uma linha reta. Ali na frente, gente, esse carro da frente aí, é um pesquisador de dáculo associado também, o Zé Márcio, ele mora em Lavras, e aí quando ele ficou sabendo que a gente estava vindo para a região, e a cidade maior próxima ali é Lavras antes, antes de Luminárias, ele veio também para encontrar com a gente aqui, para participar com a gente aqui, bem legal, então, ele falou que tem mais de 20 anos que ele não vinha nessa cidade, e que aqui ele nunca veio também, então, vai ser bom mais um parceiro de trabalho aí, para a gente fazer a pesquisa juntos. Muito legal isso aí. Agora a gente vai visitar uma caverna, e estamos levando o Chinapim. Chinapim tem 17 anos, e aí ele já não enxerga muito bem, porque ele tem catarata, escuta bem mal, mas ele tem prazer em sentir cheirinho das coisas diferentes, ele adora sentir aromas, sentir as coisas, então, para a gente, a gente fica muito feliz de levá-lo para passear em lugares diferentes, para ele sentir o cheirinho das coisas diferentes, porque ele gosta, ele é muito parceiro. Pessoal, estamos caminhando já, em direção a uma caverna aqui, Franciele, Chinapim está aqui, canguru, José Márcio está ali, ó, é isso mesmo, quase caí aqui, e a Camila guiando a gente ali na frente. Sim, sim, é, estamos chegando perto da primeira caverna, tá pessoal? Gente, a energia, a vibração daqui é diferente, quando a gente se aproximou, ali uns 10 metros ali para trás, já dava para sentir uma pulsação forte nas mãos, já tem água aqui, olha que maravilha. a dormir, a dormir limpia, a dormir, a dormir. Lindíssimo lugar aqui. Olha isso gente, ali a gente tem a cachoeira. Vamos dar uma olhada aqui nos detalhes agora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. As pessoas da região falam também aqui de entradas para mundos interiores. Então... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ali a gente já tem... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem legal aqui, vou tentar avançar mais um pouquinho. Aqui tem uma pequena saída, olha aqui. Aqui é aquela, parece quando o ferro acumula, uma ferrugemzinha. A gente tem uma pedra parecida com ela na região das marcas, lá em Havon. Parece um bocadinho. Tem aquela pedra na cabrinha? Perto daqui gente, perto não né, uma caminhada boa, dá para ir de carro depois. Tem um pico bem alto, que costuma fazer vigília lá para ver luzes na serra. A gente deve ir lá hoje à noite. Olha aqui que interessante ali. Vamos ver se a gente consegue chegar ali. Ó, segue para lá um pouquinho a caberna, deixa eu achar um lugar para pisar aqui. Estou usando a lanterna do celular, porque a gente trouxe lanterna boa que deixamos no carro. Aqui a gente tem uma câmera diferente. Eu acho que ela não termina lá não. Parece que ela segue pelo cantinho ali né. Que vale. E vai? Para a gente quer pecan o Estado de graça. E vem. Aqui. Nasa de graça. Se inscreva no canal Muito legal gente, olha só Vou tirar umas fotos aqui Vamos ver se a gente vai ter a presença de Ultras Uma coisa interessante gente Aqui ó, você tá vendo essa pedra no chão aqui E quando você olha Ela tem um oco aqui Que entra pra dentro ali Só que ali em cima Isso acontece com várias pedras Que se você levantar, tem um caminho oco Estão vendo os Ultras passando aí gente? Olha o tanto de Ultra que tá passando Olha os Ultras Na região ali onde tem os ocos A gente sabe que se levantar as pedras ali É abrir uns caminhos ali pra baixo A gente não sabe a profundidade Bom dia Acordamos cedinho aqui Franciele Olha como que ela acorda feliz gente Bem casada Agradecendo pelo marido maravilhoso que ela tem É muito bonita essa gratidão da Franciele Olha Bom dia pessoal, estamos aqui Esse morro maravilhoso aqui que a gente vai subir agora A gente teve aqui ontem já Mas tava muito frio Muita ventania Aqui é a região que eles falam que aparece as luzes O chinapinho tá aqui É a primeira pessoa Que consegue ficar com o chinapes no colo Sem ele se debater Como se fosse um helicóptero Nem eu consigo isso E esse morro aqui A gente veio pra cá ontem à noite Pra Ver as tais luzes que o pessoal fala De luminárias E nós vimos mesmo Tá gente Tem umas luzes bem diferentes E passou uma luz Que emitia luz vermelha Luz azul Mas bem Muito diferente de um avião Fez um movimento bem diferente E outras luzes piscando Só que tava muito frio na hora E a gente tava muito cansado A gente não deu conta de ficar muito tempo E filmagem não sai né Pegar isso aí à noite Então a gente voltou aqui hoje Pra ver como é que é o morro E vamos ver se a gente fica aqui hoje à noite de novo Ou se a gente já Segue o rumo Estamos na metade do caminho aqui Franciele ficou ali embaixo Nosso carro lá Bem longe Ali embaixo a gente tem um muro de pedra Olha só Um muro de pedra Um muro de pedra Subimos Olha o chinapes ali A Fran ficou lá embaixo E ele tá aqui tranquilo Sem se debater Olha que estranho gente Tem um muro de pedra Aqui em cima No alto da montanha Olha aqui ó Estão vendo? Olha isso Olha aqui É aqui no alto já ó Pra que fazer um muro de pedra Aqui no alto Lá embaixo ainda pode ter sido né Pra cercar a propriedade ali Mas pra que isso aqui? A vista do outro lado Vamos lá pra cima Olha o paredão gente Lembra até alguns que a gente tem perto de Rávalo Aqui na Serra de Luminária Aí pessoal Estamos aqui na rodovia E a gente parou no poço Foi só a gente parar Passou um vendaval Uma chuva arrancou as árvores todas da estrada Caiu a árvore pra tudo que é lado aqui E agora deixou a gente parado aqui Olha esse carro pra lá Parado aqui Mas não tem problema não Deu tudo certo A gente tá aproveitando Fazendo novas amizades Estão com os companheiros aqui ó Todo mundo fazendo um social aqui Até a gente conseguir seguir E aí Vamos lá. Pessoal, boa noite, estou com o Zé Marcio aqui, a Fran já está dormindo, nosso quarto lá. Queria fazer um fechamento aqui a gente sobre a nossa experiência lá em luminárias, vocês podem ver que esse vídeo de luminárias parece que está mais curto que os outros, tem menos coisas sendo mostradas, a gente falou de cavernas, de túneis e os vídeos não mostram nada disso, vimos mais uma cachoeira também, a gente tem pouca imagem disso aí. Foi muito bom a gente ter ido lá em luminárias, foi um lugar realmente muito diferenciado, né? Nós vimos né Zé Marcio, várias luzes diferentes das que a gente tem o hábito de ver, num ponto com a malha eletromagnética alterada ali e visitamos alguns lugares também interessantes que nos levaram, mas infelizmente gente, depois inclusive da visita, nos foi solicitado que a gente não divulgasse por algumas questões e razões aqui que a gente não pode explicar no vídeo, mas que nos foi explicado, na verdade nos foi explicado o porquê e nós entendemos a razão e por uma questão de respeito, a gente não divulgou e não vamos poder divulgar esse material, né? Então assim, pra gente isso foi um pouco frustrante, seremos sinceros, né? Com certeza. A gente queria muito compartilhar algumas coisas e pra gente foi um pouco frustrante isso, mas a gente entende as razões, né? E em função disso a gente vai respeitar isso daí, mas a gente sabe que tem muito mais coisas lá, né? A gente viu realmente as luzes à noite que falam, né? O nome da cidade, uma luminária de luzes que aparecem em cima dos borros ao redor, nós vimos, foi uma experiência diferenciada pra gente. As pessoas falam de túneis que atravessam lá debaixo da cidade, túneis que entram pra debaixo da terra, que vão pra outros lugares, que eles falam de mundos interiores, pra outras pessoas, né? Isso aí, nós tentamos ter acesso, tivemos muita dificuldade, né? Porque tem lugares que tem, como se fossem seguras, por ter, como a gente vai dizer, vigias. Vigia, vigia, agora ele falou pra nós, é vigia. Então, tem lugares que são colocadas vigias, pessoas, né? Vigias, pra que a gente não tenha acesso, né? Então, tem lugares lá que a gente não consegue ter acesso, que não é autorizado, né? A entrar, e em função disso, infelizmente, a gente não conseguiu ter acesso. Então, assim, tivemos muitas coisas boas, eu acredito ali, assim, foi um lugar interessante, a gente não se arrependeu de ter ido de maneira alguma, foi muito legal, mas com duas frustrações, assim, que a gente pode dizer. A primeira, a gente não poder compartilhar certas coisas, e a segunda, a gente não poder ter acesso a alguns lugares, né? Mas tudo bem, faz parte do processo, a gente pode ir também, estamos respeitando o que nos foi solicitado, a gente entende. E quem sabe, numa outra oportunidade, a gente consegue, né? Ter acesso a mais informações, outras coisas que sejam interessantes. Então, por isso que esse vídeo ficou assim, parece que a gente teve algumas vivências, experiências, experiências, mas que não foram mostradas, né? Então, a gente quis dar uma explicação, pra não ficar aquela coisa, né? Ah, eles falaram que se tinham túneis, se tinham cavernas, se tinha isso, e cadê? Então, foi isso. Mas foi muito legal, ao mesmo tempo, o José Márcio, o Sábado de Lavras, foi encontrar com a gente lá. A gente ficou num local que foi no meio do mato, bem isolado mesmo, de tudo, sem ninguém perto, só tinha gente, né? Não tinha mais ninguém, só a gente nesse local. Deu até uma certa sensação de medo, gente, confesso. Vocês sempre tem isso também, porque de repente você tá no meio de um local escutando barulhos do lado de fora, escutando cachorros latindo, uma série de coisas, e você sabe que não tem ninguém próximo a quilômetros dali, né? Então, assim, pra gente estar acostumado a morar numa cidade, ele é fechado na sua casa, no seu apartamento, a experiência que a gente vivenciou ali, e o lugar tinha uma energia diferente também, que você sentia seu corpo pulsando, as mãos pulsando. E as mãos pulsando, formigando, né? É, formigando, então, assim, a gente tava num local que a gente sentia coisas diferentes, vimos luzes diferentes, né? Uns vagalumos estranhíssimos, grandes, assim, que não piscam, fora as luzes no céu, e mais os barulhos à noite, que a gente escutava fora, ao redor da casa que a gente tava, e mais os cachorros latindo, como se tivesse alguma coisa ali fora. Então, assim, é... Foi uma experiência diferente, muito válida, né? Mas a gente queria compartilhar isso. Eu pedi pra Fran contar também o ponto de vista dela, mas ela já foi dormindo. Mas a gente pode dizer, de tudo eu foco, com certeza, que se a gente ficou, né, um pouco receoso de estar ali sozinha no meio do mato, ela ficou, então... Com certeza. Mas tem gente ali. Mas, é... Mas foi ótima experiência, pretendemos, né, se a gente puder voltar lá, fazer mais medições, outras coisas, levar alguns aparelhos pra gente ver algumas coisas, e quem sabe a gente ter acesso às partes que a gente não conseguiu ter acesso dessa vez, né, então, assim, estamos com alguns contatos ali da região, pra gente ver o que é possível a gente fazer e o que não é possível, respeitando sempre ali o que nos é solicitado, né, quando a gente chega na casa de alguém, no espaço de alguém, é importante a gente respeitar as regras locais, né, e o que nos é solicitado. Eu acho isso importante a gente respeitar a cultura local, respeitar as pessoas que moram ali, né, mas foi uma experiência muito boa, só compartilhando isso com vocês, esse vídeo, mas a gente espera aí dar sequência, né, hoje a gente chegou em São Lourenço, depois de uma aventura na estrada, né, deu uma tempestade exatamente na hora que a gente parou o carro pra ir num poço, passou uma tempestade na estrada, derrubou diversas árvores grossas, assim, gente, e bambu e árvores, tudo caiu e, assim, por questão de cinco minutos a gente pegaria essa tempestade que derrubou várias árvores, assim, que se caíssem no carro e tal, seria um caos. Aí ficamos parados ali, um pouco mais de uma hora, acredito, né, então... A gente deu uma hora e trinta e cinco, né, uma hora e meia, mais ou menos, pra gente conseguir seguir, chegamos em São Lourenço hoje, aí amanhã a gente vai ver exatamente o que a gente vai fazer, talvez a gente vá pra Itajubá, na parte da tarde, porque tem um morro perto de Itajubá, com muitos fenômenos, muitas coisas interessantes que a gente tá querendo dar um pulo lá, vamos aproveitar que a gente tá em São Lourenço de manhã e no Parque das Águas, beber bastante água mineral de tudo que é tipo, se hidratar bastante aí, e vamos ver outras informações que a gente acha de São Lourenço, que São Lourenço também tá ligado, aí o pessoal que é da Eubiose, né, que fazem as pesquisas deles, que tá ligado também aos intraterrenos, eles falam muito de uma região cheia de túneis e de portais pros mundos interiores, então a gente tá investigando isso aqui também, aproveitando que a gente tá aqui, pra ver o que que tem aí, que pode ser interessante pra gente, né, aproveitar que a gente tá aqui na cidade, e vamos seguir com os vídeos, mas só pra dar essa explicação pra vocês, né, não sei se o Zé Márcio quer falar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, e fique à vontade. Boa noite, pessoal, eu juntamente com a Otávio aqui, eu confesso que fiquei bastante frustrado também, a respeito de não estar podendo divulgar esses vídeos, né, mas enfim, é a minha primeira experiência que eu estou tendo aqui, encontrei com o Otávio e a Fran, e pretendo continuar com eles aí, amanhã, igual ele falou, a gente vai no Parque das Águas na parte da manhã, e à tarde vamos seguir pra Itajubá, e é isso aí. Então é isso, pessoal, um abração aí, e até a próxima, vamos descansar hoje, pra amanhã a gente tá firme aí, com mais novidades, esperamos que sim, né, e que vocês estejam aí gostando, né, de assistir as informações que a gente compartilha, tanto quanto a gente tá gostando de pesquisar e compartilhar e trocar ideia aí com vocês. Obrigado a todos pelo apoio, obrigado a todos pelo carinho, pelo incentivo, pelas informações que vocês têm mandado pra gente, né, a todos vocês que estão nos apoiando à distância ou presentes, né, que vêm pra participar junto com a gente, é um presente pra gente também, poder estar com a equipe sempre maior, com mais gente podendo participar em cada cidade, e é isso aí, gente, até a próxima. Tchau. Só um detalhe, pessoal, pra não gerar confusão também, que a gente não quer causar uma má interpretação. Quando a gente falou que a gente ficou frustrado, né, na experiência ali, não é com as pessoas, não, a gente entende, né, ou as motivações delas, e tivemos muitos pontos positivos, é apenas porque a gente gostaria de ter compartilhado algumas coisas com vocês, e gostarmos de ter vivenciado outras coisas também. Então, isso nos frustrou devido ao contexto, né, mas não é com as pessoas, nós conhecemos pessoas maravilhosas, né, é uma cidade muito agradável, muito bonitinha, com coisas assim, muito acolhedoras, e as pessoas foram muito gentis, muito simpáticas, muito acolhedoras com a gente, tá? Então, só pra deixar isso claro aí no final, pra não parecer que é uma crítica às pessoas, que não é de forma alguma, né, apenas que os objetivos que a gente esperava atingir não foram plenamente atingidos, mas o que faz parte também, pra vida de todos nós pesquisadores, administrar algumas frustrações em função de expectativas que às vezes a gente cria, não é verdade? Então, só pra deixar isso claro, que não é nada com as pessoas, não, tá? Pra gente não criar uma imagem errada de algo que não é, né, é uma questão do contexto mesmo, daquilo que a gente tinha criado certas expectativas, e estamos administrando algumas frustrações, mas tivemos muitas coisas legais também, como a experiência com as luzes, né, os locais que a gente visitou, as pessoas que foram maravilhosas, então assim, só pra deixar isso claro aí, pra não fechar com algo, entre aspas, negativo, sendo que não foi, foi uma experiência extremamente válida, com muitas coisas positivas.